Fala galera, Elevelto Alves na área, mais um vídeo aqui começando no canal, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa seu like também ali, compartilha, comenta e vamos trocar aquela ideia. No vídeo de hoje, vou falar para vocês que estou muito feliz, finalmente hoje, hoje, hoje em si, consegui finalmente instalei as rodas Trackfield aqui no meu goletinho. Para quem não viu os vídeos anteriores, vou deixar aqui, acho que está no card aqui em cima, ou no final do vídeo ali, a decisão que eu estava para saber qual roda que eu ia comprar, fiz um vídeo sobre isso e também qual roda que eu comprei. Eu comprei a Trackfield 15 na cor grafite, então hoje eu fui e comprei os pneus e já instalei ela aqui no meu goletinho. Como é que eu fiz para comprar os pneus? Estava na dúvida, na verdade, comprar um 9550, um 8550, um 9555 e aí por aí vai. Aí eu já tinha umas duas semanas atrás, já tinha ido procurar o pneu para ver qual ficaria a massa, mas eu ficava na dúvida. Aí hoje o que eu fiz? Peguei a moto e falei, não, hoje eu tenho que pôr essa roda nesse carro porque eu não aguentava mais, cara, de passar e olhar aquelas rodas ali e à vontade ficar imaginando como é que ia ficar no carro. Aí eu fiz hoje, eu peguei a moto, saí de manhã bem cedinho e fui pesquisando em vários lugares aqui da cidade, procurando para ver onde eu encontrava o melhor preço, qual pneu que eu encontrava e tal. Resultado, de novo, eu fui e fiquei na dúvida, cara, eu voltei para casa umas 11 horas e fiquei na dúvida de saber qual que eu ia pôr. Aí não aguentava mais, cheguei em casa e fiquei pensando, meu Deus, tem que colocar essas rodas hoje, tem que ser hoje porque eu não aguento mais, né. Aí eu falei, quer saber, vou voltar numa outra loja que eu tinha ido, uma das primeiras. Mas voltei lá e perguntei qual que é, qual os pneus que estavam ainda, né, tinha um 9555 e 9550. O 55 eu achei que ia ficar muito alto, então eu acabei optando pelo 50, né, então eu coloquei um 9550 15, que nas rodas traga o fio de 15, né. Eu acho que ficou bacana, cara, gostei pra caramba, né. Então, tô feliz, cara, fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que realmente eu tô feliz. Queria ter feito, fazer um videozinho chegando até o local que ia pôr as rodas, né, os pneus e instalar as rodas, né, chegando até o local. Mas como eu falei pra vocês, foi muito na louca, porque eu fui, pesquisei, voltei com dúvida ainda, mas na hora que eu cheguei em casa eu olhei de novo pra aquelas rodas encostadas no canto ali do quarto. Falei, não, hoje elas tem que ir pro carro. Aí voltei lá 11 e pouco na loja lá, com o Gol, já levei as rodas, né. Nem sabia se ainda tava com os pneus, né, porque a Focacha tinha só um jogo ainda. Eu achei que não ia ter vendido e realmente não vendeu. Então eu fui lá e comprei já e coloquei no carro. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora, durante esse vídeo finalzinho aqui agora também, né, o momento de colocar as rodas lá e como que ficou mais ou menos ali o carro. Depois eu quero fazer ainda um vídeo ali mais elaborado, mostrando bem certinho o Golzinho, né. Que pra variar, né, não repare, o Golzinho tá um pouquinho sujo ali, realmente, né. Quase todos os vídeos que eu faço pra vocês eu mostro que o Gol tá um pouco sujo, né, porque ele fica aqui no tempo, ele pega bastante pó, né. Mas beleza, então galera, vou mostrar pra vocês ali como que foi ali a instalação da rodas, das rodas, beleza? Beleza! Tchau. 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 Tchau.